Oh, 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 soleus da TUC, torcida do Tricolor Oh, 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 soleus da TUC, torcida do Tricolor Oh, 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 soleus da TUC, torcida do Tricolor Oh, 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 soleus da TUC, torcida do Tricolor Jô Datu, Jô Leão, tricolor de exposição Agora humildemente manda um toque pros irmãos Vamos todos dar as mãos pra formar uma corrente É ruim de arrebentar, UF é muita gente Desde 91 ao lado do Fortaleza Fazendo a diferença, nosso escudo é uma grandeza Sou MC Gordinho, vim aqui para somar Junto com o DJ Alberto Desce os galo, eu tu brinca 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 Brinca, cá Desce os galo, eu tu brinca Oh, oh, oh Sou Leão, Jô Datu, que torcida do tricolor Sou Leão, Jô Datu, que torcida do tricolor Sou Datu, Jô Leão, tricolor de exposição Agora humildemente manda um toque pros irmãos Vamos todos dar as mãos pra formar uma corrente É ruim de arrebentar, UF é muita gente Desde 91 ao lado do Fortaleza Fazendo a diferença, nosso escudo é uma grandeza Sou MC Gordinho, vim aqui para somar Junto com o DJ Alberto Desce os galo, eu tu brinca 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 Hoje vai ter futebol e o meu leão vai dar o show no PT Vou levar foguete rojão e o meu bandeirão só pra fortalecer Olha o Clodoaldo no ataque, tocando pro Vinicius que é um cara sangue bom Cuidado, chegou o teu ofendaz e toda vez que vai de área deixa o zagueiro no chão Vou mandando um forte abraço pra toda a galera, eu sou tricolor de aço Surubu já era, ficou má com a gente, tome uma atitude Quem comanda é o leão, Fortaleza esporte tudo e tricolor É nóis, é nóis, tricolor É nóis, é nóis, tricolor É nóis, é nóis, tricolor É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis Nicolô, 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 é nóis, é nóis Hoje vai ter futebol e o meu leão vai dar o show no PT Vou levar foguete rojão e o meu bandeirão só pra fortalecer Olha o Clodoaldo no ataque, tocando pro Vinícius que é um cara sangue bom Cuidando chegou o teu finaz e toda vez que vai de área deixa o zagueiro no chão Vou mandando um forte abraço pra toda a galera Eu sou tricolor de aço e o Zulubu já era Vem formar com a gente, tome uma atitude Quem comanda é o leão, Fortaleza Esporte Clube Tricolor! É nóis, é nóis! 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 Respeito o meu leão, urubu filha da puta A Ceará quem se cala quando escuto chupa chupa Respeito o meu leão, urubu filha da puta A Ceará quem se cala quando escuto chupa chupa Cabeça do pão vermelho Cabeça do pão vermelho A Ceará quem se cala quando escuta chupa Cabeça do pão vermelho A Ceará quem se cala quando escuta chupa Cabeça do pão vermelho A Ceará quem se cala quando escuta chupa O tempo inteiro Fortaleza Esporte Clube com a Turma e a Reina Mas vamos acabar com a tal da Ceará quem se cala quando escuta chupa A Ceará quem se cala quando escuta chupa A Ceará quem se cala quando escuta chupa chupa Respeito o meu leão, urubu filha da puta A Ceará quem se cala quando escuta chupa chupa A Ceará quem se cala quando escuta chupa A Ceará quem se cala quando escuta chupa A Ceará quem se cala quando escuta chupa Cabeça do pão vermelho A Ceará quem se cala quando escuta chupa 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 Música 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 Música